Tá diferente! Estourou foi tudo! Chama! Assim ó Eu te avisei, antes de acontecer E aquele babaca não era homem pra você Mas você não me ouviu, achou que era seu mês E pra não discutir, disse, vai lá então, Senhor Eu sei que já aprontei muito, bebendo e chegando tarde Às vezes que eu até mentia, mas te amava de verdade Eu sei que eu tenho os meus defeitos, mas te queria pra minha vida Eu tirava seu juízo, mas ele só quis tirar sua calcinha Eu sei que eu tenho os meus defeitos, mas te queria pra minha vida Eu tirava seu juízo, mas ele só quis tirar sua calcinha E é por isso que tu tá sozinha Eu te avisei, antes de acontecer E aquele babaca não era homem pra você Mas você não me ouviu, achou que era seu mês E pra não discutir, disse, vai lá então, Senhor Eu sei que já aprontei muito, bebendo e chegando tarde Às vezes que eu até mentia, mas te amava de verdade Eu sei que eu tenho os meus defeitos, mas te queria pra minha vida Eu tirava seu juízo, mas ele só quis tirar sua calcinha Eu sei que eu tenho os meus defeitos, mas te queria pra minha vida Eu sei que eu tenho os meus defeitos, mas eu tenho os meus defeitos, mas te amava de verdade Eu sei que eu tenho os meus defeitos, mas eu tenho os meus defeitos, mas te amava de verdade